A perrena, um bocadinho o Pedro Gilas vede a chamar a atenção da sua equipa. Cecília, José pega, passa de Naomi e cumpre, marca mais um. Mais um livre a favor da formação do 4º Júlio do Amo, que parte por 5 a 0 e 5 minutos de jogo na primeira metade. E marca, Verónica Xipaxong, reduz para 1-5. Verangonga, a jogar com Verónica Simo e comete uma inflação. Mais um golo do 4-2. Só da equipa do Grupo Desportivo Maclúss. Vai jogar a formação do Amo com Joana Perrena a receber de Nadir Gomes. A ser importunada por Arminda Escrivão. Aguinho, Ferrena. Sem espaço para penetração. Muito bem defensivamente a equipa do Maclúss. E Nazaré Tiago. Não deixa Edith Sassinguso jogar. Perrena defende Naomi e Nascimento. Verangonga. É marcar mais um do Bacuço. 7-1 tem 8 minutos de jogo. Joana, Nadine, bola oposta. Na recarga. Consegue marcar Nadine Gomes. 2 a 7. E a resposta de Nazaré Tiago. O Bacuço. O Bacuço. O Bacuço. O Bacuço. Abine. Abine. Defende. Arminda Escrivão. A perder uma oportunidade a equipa do 4 de junho. Na resposta. Verónica Cibo. Faz o terceiro na sua conta pessoal. O nono para a formação do Maclúss. Maria Siculia. A dar lugar a Rita Cacuia. Maclúss. Num contra-ataque com Sicília. José. Que também já vai no seu terceiro golo. 10 para o Maclúss. 2 para a equipa do 4 de junho do Almo. Emília Borges sai pela equipa do 4 de junho. O próximo lugar entra Verónica e Pachong. Olinda. Choque. No. Emília Borges sai pela equipa do Almo. El que se dá para o Maclúss. No. 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 Para a equipa do Maculus. 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 Não fez o Maculus. Para a equipa do 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 Maculus. da equipa do Maculus. Para a equipa do Maculus. Para a equipa do Maculus. Para a equipa do Maculus. 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 Isabel Movuma, a fazer o vigésimo do encontro. Logo devem trocar com o Imingardo Ferreira, passa com facilidade e é impedida. Tem muita qualidade esta capitação do grupo desportivo maculoso, embora tenha cometido uma inflação. Olinda Lisboa a arrematar a distância, mas sem força, sem ângulo, sem equilíbrio. Foi travado em volta por Nadine Gomes e não se está a sentir nada bem, Nadine Gomes. E aí E aí Tchau, tchau. Mais um tornovel e a perder a oportunidade de ampliar a vantagem da equipe do Bacolus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. reposta a igualdade na Erika Erika Kapaquel a marcar o 4º golo da formação do 4º de junho 26 a 4º faltou 1 minuto para terminar a primeira metade Erika Kapaquel a ser importunado, a ser travado e falta Olinda Kapaquel com Olinda Lisboa Cecília José faz falta sobre Erika Emília Borges As passas E defende a guarda-redes do 4º de junho Nós também vamos rapidinho para o intervalo e voltamos daqui a pouco A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela o regaço da modalidade O melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela o regaço da modalidade O melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia Andiama Catoca Sonangol Unitel Sonil Bae e Pura A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela o regaço da modalidade O melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia Andiama Catoca Sonangol Unitel Sonilce Bae e Pura A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela O regaço da modalidade O melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia Andiama Catoca Sonangol Unitel Sonilce Bae e Pura A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela o regaço da modalidade O melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia Andiama Catoca Sonangol Unitel Sonilce Bae e Pura A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela o regaço da modalidade o melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia Andiama Catoca Sonangol Unitel Sonilce Bae e Pura A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela o regaço da modalidade o melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia Andiama Andiama Catoca Sonangol Unitel Sonilce Bae e Pura A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela o regaço da modalidade o melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia Andiama Catoca Sonangol Unitel Sonilce Bae e Pura A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela o regaço da modalidade o melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia Andiama Catoca Sonangol Unitel Sonilce Bae e Pura A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela O regaço da modalidade O melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia Andiama Catoca Sonangol Unitel Sonilce Bae e Pura A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela O regaço da modalidade O melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia Andiama Catoca Sonangol Unitel Sonilce Bae e Pura A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela O regaço da modalidade O melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia Andiama Catoca Sonangol Unitel Sonilce Bae e Pura A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio O 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal Na província de Benguela O regaço da modalidade O melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia Andiama Catoca Sonangol Unitel Sonilce Bae e Pura A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio O 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela O regaço da modalidade O melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia Andiama Catoca Sonangol Unitel Sonilce Bae e Pura A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio O 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela O regaço da modalidade O melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Patrocínio Total Energia Andiama Catoca Sonangol Unitel Sonilce Bae e Pura A Federação Angolana de Andebal realiza entre 13 e 25 de maio O 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andebal na província de Benguela O regaço da modalidade O melhor do andebal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos Parceria Associação Provincial de Andebal de Benguela Apoio Institucional Governo Provincial de Benguela Governo Provincial de Benguela Parceria Associação Provincial de Andebal Apoio Institucional de Andebal Associação Provincial de Andebal Associação Provincial de It Nast Da cidade de Planáutica Emengarda Ferreira a jogar com Nazaré Tiago E é importunada por Érica Capaquel A meia-res com Nazaré Tiago A não conseguir marcar e ganhar o livre dos 7 metros Com a braça de Emengarda Sem cerimónias Sem contemplações Emengarda Ferreira a fazer o terceiro na sua conta pessoal O 27º para a formação de Macluz Érica Capaquel ao centro A conduzir o jogo ofensivo da formação do 4º Júnior do Ombro Érica Recupera o Macluz Nazaré Tiago Está uma espécie de jogo de treino para o Macluz este desafio Está um jogo de treino para a formação Orientada por Cátia dos Santos e João Valdo Cibo Jogo sem velocidade Sem muita emoção Sem muita história para ser contada também Labino Ganha a falta Gomes Remata forte e bate a trave Jogo Macluz Perpétua Jamba E não perdão a perpétua 29º Macluz 4º Júnior Fim Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A MENDA RÉS A MARCAR MAIS UM PARA MOCLOSO É O TRIGESMO GOLO bastante desconcentrada e desconcertada a equipa do 4 de junho oa oa o o o Marca mais um. E não marca, equipa do copozinho, perpétua, jamba, empurturada por Nadine Gomes, Nadine penso que vai ter uma sanção, vai, vai ficar dois minutos fora da quadra. Emengarda, sem muito esforço, a anotar o seu quarto golo. Amélia, Amélia! Só a Amélia Reis já tem mais golos que a equipa do 4 de junho. A Amélia sozinha marcou cinco, e a equipa do 4 de junho até o momento só marcou quatro. A Amélia Reis já tem mais golos. A Amélia Reis já tem mais golos. Esta é a última jornada da fase de grupos. Perpétua, jamba a marcar mais um. Dizias tantos, esta é a última jornada da fase de grupos, fase regular. A partir da manhã vamos ter jogos referentes às classificativas. Não há um merecimento a negar mais um. Amélia, com a Nazera Tiago. É um verdadeiro jogo-treino para a equipa do Moclus. A Dini, a servir Odette André, nós vamos lá perder. Arminio, as que lhe vão alcançar mais um gol do Moclus. O que é o Moclus? É um verdadeiro jogo-terça e da para a equipa do Moclus. Um Bonitore, um Moclus. Agora, como é a Israel? O que é o que é o Moclus? Armindo, acho que lhe vão fazer mais um gol do Alclúcio. A Dinia a ser travada por Verangonga em falta. O que é que aconteceu com a Erika? Está uma equipa nada acordada esta do 4 de junho, Verena, para o linda Lisboa, a ser delegada o gol no que o posto tabaliza a guarda por Naomi Nascimento, Naomi a não ter muito trabalho no dia de hoje. Está a fazer exercícios de aquecimento, Vilma no seu. Provavelmente quererá dar descanso a Naomi Nascimento, Cata dos Santos e Jovaldo Cibo. O que é que é isso, Erika? Perpetua, Jamba, a marcar Maggiú. E a equipa do 4 de junho a solicitar mais um desconto de tempo. Certamente quererá, custode que a quinta, passar a informação aos seus atletas. Vamos ouvir o que dizem os treinadores das suas equipas. Vocês não vão permitir que essa equipa vai me dar 50, porque o Petro não, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Erika Capecchala a trocar com Edith Sachingujo, mas a demonstrar estar sem soluções ofensivas Erika Capecchala a equipa do 4-1 Loite, a postroi, o ataque Vão querer Capitão a marcar mais um 39 a 4 Verónica Chipachonga, se é travada em falta Erika Capecchala Erika Capecchala 39 a 4 vence a formação do Macluso ao 4 de junho do Ambo Em 11 minutos e 59 segundos da segunda parte E uma no céu a negar o golo, Edith Sachingujo Grupo desportivo Macluso torna-se a primeira equipa, com exceção do Petro e o primeiro de gosto Estou a marcar 40 golos no jogo Olinda não consegue marcar, a frente viu mal o seu Loite, André Assumir a jogada individual Assumir a marcar É bem verdade que a formação do 4 de junho é estreante Em provas de género Mas era de todo importante Que adotasse uma postura diferente Agora Nabine A desbloquear o resultado É Camisola 5 A marcar o quinto golo da formação do 4 de junho do Ambo Constantino a domingos A também entrar na lista das marcadoras A Gelider O que é aliação do 4 de junho do Ambo A abitura da formação do Ambo A abitura da formação do Ambo A liga da Lisboa, Joana Perrena, recebe travada afultosamente por Constantina Domingos, depois do golo tenta acordar ligeiramente esta equipa do 4-1 e faz passos o lindo a Lisboa. 42 a 5 em 15 minutos da segunda parte. Érica Capical é a número 6 e a marcar o 6º golo. A equipa do 4-1 sabe que em 14 minutos não consegue virar o resultado sequer empatar. Ainda que marque um golo a cada minuto, só vai chegar ao vigésimo. Ainda que marque dois golos a cada minuto, só vai chegar ao trigésimo quarto. Portanto, matemática e humanamente falando, é quase impossível reverter este resultado. É quase impossível. Mas, no mundo do desforço, tudo é possível. Então, o máximo que vai procurar fazer é reduzir a desvantagem. Verónica Cibo, está uma autêntica autoestrada esta defesa do 4 de junho. Onde, até a 10 km a hora se passa. Érica Capical. Bom passo. Verónica e Amélia Reis. Constantina Domingos. Marcar mais um por Bancolos. Emília Borges. Cecília. Capical cards. Close Notices. 46. Palmacolos. Seis. para o 4 de 1 do âmbito. Para a Cecília José! Alegre a Meiva! Alegre a Meiva! Alegre a Meiva! Alegre a Meiva! Alegre! Volta! Estódio que aqui está com uma missão espinhosa e tentava um belo efeito. Gilles Avelino a poder maior circulação de bola. Brónica. Com pouquíssimas soluções esta equipa do 4º jogo do Ambro. Olinda Lisboa. Cicinha. José. Quarenta e oito para o Maculus. Sete para o 4º jogo do Ambro. Joana Perrena. Verónica Cibo. Já são quarenta e nove. Ainda faltam oito minutos. Vai certamente o Maculus em oito minutos marcar mais um. E vamos chegar a... Poderemos chegar mesmo aos 50. Aplausos. 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 Joana Perrena. Joana Perrena. Aplausos. 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 E falha. Aplausos. 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 A circular, o jeito de carrossel, a jogada ofensiva de uma Clus. E mais um golo do 4 de junho, Rita Kakuya. E mais um golo do 4 de junho, Rita Kakuya. E agora ficar, 2 minutos fora da quadra. E mais um golo do 4 de junho. E mais um golo do 4 de junho. Muito bem também do ponto de vista defensivo esta formação do Moclus. Cátia dos Santos terá orientado a não sofrerem das golos. E pelo andar da carruagem poderão mesmo cumprir esta desiderata. E mais um golo do 4 de junho. 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 E está julgada ao chão, Joana Perrena. Vai ser transportada para fora da quadra, a camisola 17 do Pato Sul. A camisola 17 do Pato Sul. A mesa chama a equipa de arbitragem. Ter havido uma situação e vamos já descobrir o que realmente aconteceu. A camisola 17 do Pato Sul. A camisola 17 do Pato Sul. É de resto a melhor marcadora deste jogo. A camisola 17 do Pato Sul. A camisola 17 do Pato Sul. Cici José. Como se diz na gíria, a fechar o queixão. 54 a 9. A camisola 17 do Pato Sul. A camisola 17 do Pato Sul. A camisola 17 do Pato Sul. Vamos, coach. Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Coach, 54 a 9. Espelha o que vocês orientaram, marcar mais de 40 e sofrer menos de 10. É isso mesmo, nós hoje viemos com uma meta, viemos com uma meta dizer que nós cumprimos a nossa meta, sofrer menos de 10 golos e marcar mais de 30. Foi isso que... Chegou a mais de meia centena. É isso mesmo. Obrigado, professor. Vamos continuar a trabalhar para conseguir, para você chegar no topo, para sair numa das três melhores equipas de Angola. Obrigado, Cecília. Parabéns pela distinção. Boa continuação. Muito obrigada. Cecília José, de resto, MVP do desafio, marcou nove golos. Foi eleita a melhor jogadora do encontro, em que o Mocluso venceu por 54 a 9 a formação do 4 de junho do Ampo. Daqui a bocadinho, mais um jogo, mora do Virei do Namib e vai, ou mora do Virei do Namib, que vai defrontar uma equipa que também quer chegar o mais longe possível. É o Manja Sport do Bem. É um intervalo, voltamos daqui a pouco. Obrigado, professor.